Se perguntar, ninguém sabe muito bem o que é. Você sabe o que é 150 BPM? Não. Já ouviu falar? Não. É 150 BPM? Não. A última novidade do funk carioca, o 150 BPM, nasceu na Nova Holanda. O criador, Diogo Lima Costa, o DJ Polivox, é cria da favela. Hoje, ele tem um estúdio em Campo Grande, onde mora na Zona Oeste. A gente foi até lá pra saber melhor dessa história. 70 BPM. Isso aí já é 150. Vamos acabar com o... Coleta, fica, dona. Aí foi onde eu criei o 150 BPM direto. Aí foi a perfeição do 150 BPM. Você não via esses DJs fazendo show. O Lucas hoje faz show pra caramba, toca na rádio, ter uma responsabilidade. Hoje você tem DJ num cachê de 5 mil, 6 mil, né? Graças ao 150 BPM. Outros DJs aí, como os garotos do YouTube, a própria Yasmin faz show. Junto com o Renan da Penha, que comanda o Baile da Gaiola, Yasmin Turbininha é um dos nomes principais do movimento. Ela tem um canal no YouTube com mais de 260 mil inscritos. É um funk que, tipo assim, hoje em dia, hoje em dia todos estão ouvindo funk. Todas as pessoas ouvem funk, assim. Não importa a idade, as pessoas estão ouvindo, assim. Eu tô vendo pelo... É, mas pelo fato do 150 estar envolvido, assim. A pessoa gosta mais do ritmo acelerado. E da favela, entendeu? Vem de um favelado criado. E hoje em dia a gente tá aí, fazendo barulho no mundo. A gente começou a receber muitas críticas, assim, pelos DJs, que eram muito da antiga. Turbininha se refere a nomes da velha guarda do funk como o DJ Biano, que no começo criticou a Nova Velocidade. Ele gerou muita crítica com o público funkeiro, né? Tanto os mais velhos quanto os mais novos. E com os produtores também, entendeu? Eu, particularmente, critiquei muito essas atrocidades que eles estavam fazendo. Por determinar colocar uma música em 130 a 150, entendeu? E... Isso é o gosto da garotada. Mas veio pra ficar. Já ficou, né? Já colou, já ficou. Com certeza veio pra ficar, assim. As inovações que o 150 trouxe pro funk, Elas vão ficar marcadas pra sempre na história dessa música. E eu acho que daí a gente só vai ver pra onde vai crescer mesmo. O futuro do 150 BPM ser a referência total do funk carioca. Não só do funk carioca, mas quanto o funk paulista, o funk de BH, o Espírito Santo, entendeu? Vai novamente mostrar que nós, aqui do Rio de Janeiro, Que somos os verdadeiros funkeiros, não diminuindo os outros, né? Que, em geral, todo mundo é funkeiro. Mas nós que editamos as regras de como é o funk. Então, eu acho que... É sem limite, né? Nossa... A minha expectativa... Não sei nem explicar direito, mas... Uma parada muito, muito... Muito além dos nossos associados. Uma parada muito, muito além dos nossos associados. E aí